A quadra do setor noroeste, aqui na chegada do setor público, parece interminável. As obras já avançaram muito, a cobertura já está pronta, pelo menos uma parte. Ainda faltam algumas deles. Não conseguimos filmar a parte interna para acompanhar o que está acontecendo mais precisamente porque há uma proibição de filmagens e fotografias na parte interna da quadra e o guarda não nos deixou entrar. Ocorre que temos os artigos, de como era aqui no passado. 3, 2, 1, gravando. Não é a primeira vez que eu... Eu colo a minha voz, 3, 2, 1, gravando. Não é a primeira vez que nós brigamos para que isso aqui possa ser resolvido. Já há inúmeras vezes que nós questionamos isso do poder público. 3, 2, 1, gravando. Uhra! Já foi! Esse aí vale 100 mil, ó. Relíquia, enfim. 3, 2, 1, gravando. Como vocês viram, foram algumas demandas. Algumas vezes que nós levantamos a voz para poder tentar alcançar esse benefício de novo, das 2, 3, 2, 1, gravando. Como vocês viram, não é a primeira vez que nós ecoamos a voz, lutamos para tentar solucionar esse problema. Lembrando que essa quadra aqui não é de responsabilidade da Prefeitura, do município de Araguaí. É uma obra que é feita pelo governo do Estado. E nessa responsabilidade eu quero colocar todas as últimas gestões dos últimos 20 anos. Não a atual gestão. A atual gestão, pelo contrário, quero até fazer um cumprimento porque o Estado é formando. E passamos por diversos outros governadores que simplesmente fecharam os olhos para as quadras de esportes de Araguaí. A quadra do setor conto é uma. Mas nós temos a quadra do JK, o ginásio de esporte negrina e outros ginásios, outras quadras que não saíram nem do papel. Nosso papel de vereador é voltado à municipalidade, independente se a obra pública é de responsabilidade do Estado, do Governo Federal e do próprio município. Esse é o nosso papel e quando estiver pronto eu volto aqui para o nosso lado. Pô, grande, mas não dá, né? É, que chega lá em Paris. Está em Paris, Deus. Está dando, a gente me conta lá. É isso aí, bate dois de gravação, né? Essa aqui eu errei mais. Tem dia que é. Tem dia, tem dia, né, Marcelo Costa? Tem dia que é um dia que, pelo amor de Deus, parece que ali me enrolou. É isso aí, gente. Vamos esperar que a coisa que resolva, né? Que o negócio aqui aconteça. Eu fico até feliz, vou falar a verdade com vocês. Eu estou até contente. Porque falta pouco, ó. Mais da metade das que eles foram colocadas, a parte interna. Já tinha o piso, né? Já tinha o piso. O cimento que eles colocaram ali, que tiraram. Aqueles dias, pelo que eu vi, tem um bebedouro, eu bebi água, o guarda me deu água. O guarda me deu água. Então, tem um bebedouro lá dentro, geladinha a água. É. Eu forço para ver um campeonato, um campeonato de jiu-jitsu aqui, um campeonato comunitário, né? Aqueles torneios entre bairros, entre escolas. Nós temos que oxigenar o esporte. O esporte é vida, gente. O esporte é saúde. Nós temos que lutar para que o esporte, ele esteja mais presente na vida do cidadão. É isso. É isso. A CIDADE NO BRASIL